Pouca gente sabe, mas a minha profissão é de médico veterinário. É uma das profissões com um dos maiores campos de atuação, indo desde a saúde animal, saúde humana por extensão, e também coisas relacionadas a alimentos. Uma dessas coisas que eu aprendi durante a minha graduação foi fazer iogurte. Eu vou mostrar para vocês como fazer isso aqui no nosso vídeo de hoje. E aí, pessoal, tudo bem? Você deve ter vindo aqui para aprender a fazer iogurte. E deve estar se perguntando o que é que isso tem a ver com tecnologia. Bom, na verdade, tem tudo a ver. Tanto que ele é estudado dentro de uma área chamada tecnologia de laticínios, um dos cursos que existem de graduação lá onde eu me formei como médico veterinário. Claro, dentro da minha profissão, nós não nos aprofundamos como eles, mas aprendemos algumas coisinhas, e essa é uma delas que eu aprendi lá e eu vou compartilhar com vocês. Antes de continuar o vídeo, se inscreva aqui no canal, ative o sininho para não perder nenhuma notificação. Compartilhe o vídeo, pois pode ajudar outras pessoas com aquelas que têm condições um pouquinho mais difíceis de vida para que elas possam fazer iogurte continuamente em suas casas. Tome cuidado ao manipular os alimentos, lave bem as mãos, utilize utensílios bem limpinhos, mantenha sua cozinha sempre em ordem e vamos para o nosso tutorial. Bom, galera, a primeira coisa que nós precisamos fazer é remover todos os adereços, relógios, e vamos lavar todos os adereços, améns, pulseiras e vamos lavar muito bem a mão aqui. Quando nós falamos em iogurte, nós estamos falando em micro-organismos vivos que estão ali, né? Então, é necessário que nós consigamos manipular esse conteúdo com o mínimo de contaminação possível. Estendam a higienização até os braços, até os antebraços, perdão, limpem muito bem embaixo das unhas. E vamos lá. Primeira parte da higienização, segunda lavagem para garantir. Sempre façam tudo em redundância. Tudo que vocês fazem na vida de importante tem que ser feito com uma redundância, ou seja, tem que ser possível fazer duas vezes ou fazer a mesma coisa por dois caminhos de estímulo. Nesse caso aqui, vamos simplesmente lavar as nossas mãos duas vezes. Pronto. Estamos prontos para começar a cozinhar. Bom, eu tenho aqui três coisas que vão ser utilizados hoje. Um deles é esse copinho de iogurte aqui, ó. Ele tem 165 gramas. Na verdade, a gente precisa de metade desse copinho aqui para fazer o iogurte. Se você nunca fez, compre o iogurte natural. Esse daqui, ele possui leite pasteurizado, semidesnatado, ou leite em pó reconstituído, leite em pó desnatado, creme de leite e fermento lácteo. Ok. Esse daqui está adequado para nós fazermos o nosso iogurte. No meu caso, eu já fiz, né? Eu vou mostrar para vocês. Ele está aqui, cadê? Eu sempre faço e deixo um restinho para fazer mais iogurte. Fica uma dica. Quanto mais iogurte você colocar no seu leite, mais firme e consistente ele vai ficar assim. E melhor fica, por exemplo, para bater com frutas. Então, eu vou utilizar este aqui que eu já tenho pronto. Mas, você pode utilizar, se você nunca fez e não tem, você pode utilizar o iogurte natural da sua preferência. E preciso de um litro de leite ou mais. Se você utilizar mais de um litro, basta dobrar a quantidade de iogurte. Então, um potinho desse aqui de iogurte, você consegue fazer dois litros de iogurte tranquilamente. Ok? Bom, uma dica que eu dou. Se você não tem uma iogurteira, utilize o próprio recipiente onde o leite vem para ser consumido. Neste caso aqui, eu estou utilizando a embalagem Tetra Pak. Então, vamos aproveitar ela aqui. Eu vou cortar aqui em cima. Uma coisa muito importante que vocês nunca podem esquecer é de olhar a validade. Vou pegar este leite todo e vou colocar dentro de uma panela. Fica a dica. Quanto maior a panela, maior vai ser a superfície exposta ao calor. Portanto, ele vai alcançar a fervura mais rápido. Então, dessa forma, você gasta menos gás e gasta menos energia elétrica. Eu vou reservar esta embalagem aqui para ser utilizada daqui a pouquinho e vou mostrar para vocês aqui o iogurte. Para eu não ter que ficar colocando a colher lá no fundo, o que eu vou fazer? Vou ver com esta tesoura. Esta tesoura nós utilizamos apenas para cozinhar. Então, ela é lavada junto com os utensílios de cozinha, tudo certinho. Não é exposta a contaminantes, nem nada do tipo. Vou cortar aqui. Para que vocês vejam, o iogurte adquire uma consistência mais firme. E a quantidade que eu preciso É mais ou menos a quantidade que cabe neste copinho aqui. Então, ainda vai sobrar um pouquinho aqui para eu fazer com um pouquinho de morango depois. Iogurte reservado. Em seguida, eu vou colocar tudo isso aqui na geladeira de novo, porque não pode ficar exposto ao calor. E vamos, então, ferver o nosso leite. Bom, o leite está ali no fogo. Você precisa ficar mexendo o tempo inteiro até que ele comece a levantar fervura. No momento em que ele levantar fervura, baixe o fogo e continue mexendo por 10 minutos. Vai ser no momento em que você vai desligar e vai colocá-lo para resfriar. Vamos acompanhar estes passos, então. Enquanto o leite está aqui no fogo, vamos mexendo de tempos em tempos. E vamos conversar um pouquinho sobre os benefícios do iogurte. Ele contém lactobacilos vivos, que ajudam a regular a flora intestinal. Não que ele vai fazer o seu intestino realmente funcionar de forma adequada, mas pelo menos vai ajudar a manter sob controle micro-organismos que podem fazer mal para o seu organismo. Além, é claro, quem é que não gosta de iogurte, não é mesmo? Precisa tomar cuidado, no caso, dos indivíduos intolerantes à lactose. Daí, talvez seja necessário fazer uso de um leite sem lactose, mas eu acho que não vai dar certo, porque a lactose é necessária para que as bactérias consigam consumir esses carboidratos e se multiplicar. Então, talvez não dê muito certo isso. Mas estes empastilhas com lactase que estes indivíduos podem ingerir, ou então, realmente, comprar iogurte sem lactose. Não é o nosso caso. Nosso caso, temos que tomar cuidado, no caso dos indivíduos intolerantes à lactose, e nos indivíduos que possuem doença celíaca. Porque, nesse caso aqui, o iogurte que nós estamos utilizando contém glúten. E o que é que fazer iogurte tem a ver com tecnologia? Tem tudo a ver. Eu não sei se vocês sabem, mas tecnologia refere-se a qualquer coisa que possa ser utilizada a nosso favor de forma a facilitar a nossa vida. O fogão é um objeto tecnológico. a panela é um objeto tecnológico. A panela é um objeto tecnológico. A colher é um objeto tecnológico. Portanto, tem tudo a ver com tecnologia. E uma vez que você aprende a fazer isso daqui, você nunca mais precisa comprar iogurte, porque você vai utilizando o mesmo iogurte que você fez para fazer mais. Se o seu iogurte estragar, basta que você siga todos os procedimentos que a gente está mostrando aqui nesse vídeo, e você vai conseguir fazer outro iogurte sem problema nenhum. O melhor de tudo, é que você pode fazer da forma que você achar melhor. Mais consistente, menos consistente, com a fruta que você preferir, morango fica muito bom, manga fica ótimo, maçã também, mas fica bom também com banana, e com qualquer outra fruta. Você pode, inclusive, misturar várias aqui, fazer uma vitamina, fica muito bom. Você pode adicionar leite para deixar ele menos grosso, ou não, fica a seu critério. Você vai fazer conforme você achar melhor. Minha namorada gosta muito do iogurte que eu preparo, porque ele fica mais consistente do que o que é vendido nos mercados, e quase sempre a gente coloca já as nossas frutas que nós gostamos, e batemos no liquidificador. Posso utilizar galeadoçante, posso utilizar açúcar, posso utilizar mel, posso fazer da forma que eu achar melhor, além de eu poder utilizá-lo para fazer alguns pratos salgados. Tem alguns tipos de saladas que ficam muito bons com iogurte natural, então, sem adição de açúcar, nem nada disso. Eu vou deixar o leite esquentar um pouquinho. Quando ele chegar no ponto onde nós temos que baixar o fogo, eu volto aqui. Bom, pessoal, está subindo bastante fumaça, é muito importante continuar mexendo para que não grude nada no fundo. Claro, vai acontecer de grudar alguma coisa no fundo, mas a gente vai tentar evitar perder coisas importantes aqui, especialmente gordura, carboidratos, e também algumas proteínas que ainda vão continuar aqui. Infelizmente, quando nós aquecemos, algumas proteínas sofrem um processo que nós chamamos de desnaturação ou denaturação. Ela perde as estruturas quaternária, terciária, secundária, tudo aquilo que, se você estiver fazendo qualquer faculdade da área de saúde ou biológicas, você deve ter visto em bioquímica. Se não, você em algum momento deve ter visto lá no ensino médio ou no meu tempo, nós chamávamos de colegial. Então, vejam só, já está alcançando o momento de baixar o fogo. No caso aqui deste fogão, não adianta eu baixar o fogo, eu tenho que tirar a panela aqui da boca do fogão, porque ela continua quente. Vejam aqui, que nós já temos espuma começando a subir. Por que isso acontece? Está fervendo. Puxamos para o lado. Por que isso acontece? Como ele tem gordura, como esse leite aqui é um leite integral, a gordura forma uma película na superfície do leite. E conforme a água do leite começa a evaporar, começa a ferver, na verdade, ela começa a tentar romper essa película de gordura e não consegue. E daí pode acontecer desse leite simplesmente transbordar daqui de dentro. Então, nós tiramos do fogo, continuamos mexendo aqui. Eu estou ativando aqui no fogo mais baixo e vamos continuar mexendo por mais dez minutinhos. Poderia parar o procedimento aqui? Poderia. Mas eu prefiro continuar, que é uma forma de garantir que isso daqui vai ficar melhor. Porque na minha experiência, quando eu mantenho ele em fogo baixo, mexendo por dez minutos, sem deixar ele realmente ferver, eu percebo que o meu iogurte fica melhor. Então, vamos continuar fazendo isso daqui. Por que eu chamei a atenção de vocês para fazer a higienização correta das mãos, alcançando, inclusive, antebraço? Vocês estão vendo que não só a minha mão alcança o espaço aqui onde o alimento está sendo manipulado, mas também o meu antebraço também chega ali. Então, desta forma, nós cuidamos para que um ponto muito importante de falha na manipulação de alimentos não ocorra, que é o da higienização do manipulador. Nós chamamos isso na área de tecnologia de alimentos e também em outras áreas de análise de perigos e pontos críticos de controle. A higienização das mãos, a manutenção da higiene dos utensílios, inclusive, começou a ferver de novo, puxamos para o lado e vamos fazendo assim por uns dez minutinhos. Então, o ponto onde ocorre a manipulação é um ponto muito importante de contaminação e nós não queremos que isso aconteça. eu, como profissional de saúde, não posso deixar que isso aconteça, porque isso pode causar agravo de saúde a mim e também a minha família. Vamos continuar mexendo por dez minutinhos. Terminando esses dez minutinhos, eu volto aqui para conversar com vocês. Bom, pessoal, passaram então os dez minutinhos mexendo aqui no leite. Agora, o que nós vamos fazer é deixar ele resfriar. Ele tem que ficar numa temperatura onde você possa colocar o seu dedo mindinho ali dentro e suportar a temperatura sem muito incômodo. Essa temperatura, ela vai ser necessária para que os micro-organismos que estão ali no iogurte possam se multiplicar. Se nós baixamos a temperatura, a multiplicação desses micro-organismos cai. É por isso que nós mantemos os alimentos na geladeira, porque dessa forma eles se multiplicam a uma taxa ou uma velocidade menor e dessa forma o alimento ele deteriora mais devagar. Quando nós aquecemos, nós deixamos ele mais quente, nós podemos aumentar a multiplicação desses micro-organismos ou até mesmo matá-los quando nós fervemos o leite aqui. Então nós matamos os micro-organismos que por acaso estivessem aqui, vamos deixar esse leite numa temperatura adequada para que ele possa se multiplicar, para que os micro-organismos possam se multiplicar e vamos então adicionar o iogurte aqui para que eles possam se multiplicar e fazer toda a mágica acontecer. É claro, antes de eu colocar o meu dedinho dentro do leite, eu vou lavar muito bem a minha mão novamente. Lavar as mãos na cozinha tem que ser um hábito, tem que acontecer várias vezes ao longo de todos os processos, ok? Eu vou depois colocar o meu dedinho ali para ver se a temperatura ficou boa e daí sim eu vou mostrar para vocês o próximo passo. Galera, eu vou mostrar para vocês um pulo do gato que eu faço sempre para fazer o leite esfriar um pouquinho mais rápido. Se você estiver acompanhado, talvez você não precise desse funil, mas como eu estou sozinho, então eu vou com o funil para garantir que eu não vou perder nenhum pouquinho desse leite. Então, coloquei o leite todo ali, vou colocar ele um pouquinho de lado para mostrar para vocês aqui, está vendo? É isso daqui que nós precisamos mexer para que isso aqui não aconteça, para que não tenha conteúdo ficando aqui no fundo, mas ok, sem problema nenhum. Agora o que eu vou fazer é lavar essa panela aqui e fazer uma espécie de banho-maria ao contrário. O que eu estou fazendo aqui? Coloquei água fria dentro da panela e deixei a panela e deixei a panela sobre a bancada de mármore. dessa forma o calor daqui da caixinha de leite vai passar para a água e da água vai passar para o metal da panela que é um bom dissipador de calor e o calor da panela vai passar aqui para o mármore e dessa forma nós vamos ter ele esfriando bem mais rápido. para evitar que caia qualquer tipo de contaminante aqui eu posso fechar e tampar aqui coloque uma tampinha qualquer aqui em cima que daí qualquer coisa que caia pó qualquer coisa desse tipo caia aqui em cima e não dentro do seu iogurte. Assim que ele estiver morninho eu volto aqui para mostrar para vocês como fazer o próximo passo. Bom pessoal a temperatura aqui do leite já atingiu a temperatura adequada então o que nós vamos fazer? vamos tirar o leite aqui nós vamos pegar aqui um recipiente limpo uma colher limpa vamos pegar aquele iogurte que nós já tínhamos separado e vamos despejar aqui nós vamos precisar pegar um pouquinho desse leite aqui então já vamos aproveitar e jogar aqui dentro para aproveitar o iogurte que ficou aqui e vamos despejar aqui e vamos despejar aqui daí aqui então vamos misturar e vamos colocar esse conteúdo aqui dentro de novo vamos remover o conteúdo que ficou aqui dentro com a colher pronto daí agora vamos misturar misturar bem misturar bem misturar tudo vamos fechar isso daqui e vamos cobrir isso daqui com papel alumínio para manter a temperatura cobrir isso daqui com papel alumínio nós não evitamos totalmente a entrada de ar aqui dentro protegemos a entrada de acesso de formiga ou qualquer coisa do tipo embora eu nunca tenha visto formiga vir até o iogurte assim sem açúcar e vamos pegar isso daqui e vamos levar para um lugar protegido como por exemplo um forno que não esteja sendo usado no momento por pelo menos 12 horas mas vocês vão ver que depois de 8 horas o iogurte ele já vai ter ganho ganho uma consistência de iogurte mesmo pode ser consumido inclusive eu gosto de deixar 12 horas porque daí eu vou ter ele totalmente formado eu tenho aqui um copinho com iogurte que eu havia feito ontem então já faz mais de 12 horas olha a consistência dele o iogurte feito com uma parte de iogurte que eu já tinha pronto então eu não preciso nunca mais comprar iogurte eu posso simplesmente fazer bastando eu ter leite integral beleza? isso daqui fica muito bom com frutas batidas você pode colocar adoçar com açúcar mel adoçante mesmo enfim eu só colocar um pouquinho de açúcar aqui e beber eu gosto muito de pegar isso daqui e colocar um pouquinho de leite adoçar e tomar desse jeito mesmo beleza? conserve ele em geladeira e não leve mais do que 72 horas para consumir depois disso não é bom você pode acabar passando mal mas realmente até hoje não durou mais de 3 dias nenhum iogurte nenhum litro de iogurte que eu tenha feito então não deu tempo de estragar beleza? espero que esse vídeo tenha sido útil para você espero que você comece a se interessar pelo mundo da cozinha tem muita tecnologia aqui dentro e é bem interessante inscreva-se aqui no canal se você ainda não é inscrito ativa o sininho para não perder nenhuma notificação de um novo vídeo aqui no canal compartilhe esse vídeo porque pode ajudar outras pessoas e até o nosso próximo vídeo e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo